E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Lembra da promoção da Playstation? Player's Celebration? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Aí sim. Day of Play. Lembra que vocês fizeram as inscrições? Beleza, já venceu a primeira fase, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar burlar. A primeira fase é essa aqui, né? Você tem que fazer 2 milhões de jogadores e 7 milhões de troféus. Então, a gente ia ganhar esse tema, né? Bacana e esses 3 avatares. Deixa eu ir aqui no Twitch da Playstation. Parabéns, esse tema exclusivo do PS4 é todo seu. Fique ligado para uma notificação no seu console para resgatar esse tema, hein? Uhuuu! Bacana, hein? Olha o tema aí, show de bola, hein? Né? É gratuito, né? Só jogar e ganhar. Beleza, conseguimos bater a meta, né? Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Beleza, vamos voltar aqui. Ok? Vamos para a segunda fase, né? Segunda fase, você só vai ganhar avatar. Beleza? Vamos ver como que tá aqui o resultado. Até o momento, tá esse aqui. A meta de jogar e de troféus. Beleza? Mas vai bater facinho também. Então, pessoal, ainda dá tempo de se inscrever. Eu sou novo ainda, vou aprender. Dá para ganhar esses avatares. Na última fase, já vai valer o outro tema de novo. Beleza? Fique ligado aí, pessoal. Ainda dá tempo de você ganhar mais um tema, hein, pessoal? Se inscreve aí, você vai participar da primeira... da segunda... Oi! Oi! Você vai participar da segunda fase e a terceira, beleza? Ah, lembrando, hein? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você se inscrever, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Comparte, se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus